Que apoia Bolsonaro. A concentração do movimento aconteceu no estacionamento do estado JK, que tinha manifestante de todo jeito, a maioria de preto ou amarelo, com o rosto do candidato que defendem. Apareceram famílias inteiras, casais de namorados, turma de amigos e até vendedor de camiseta. O ato também contou com a participação de caminhoneiros. Enfeitados com balões em verde e amarelo e com a bandeira do Brasil, os veículos percorreram as principais ruas da cidade. As pessoas ficaram na calçada e nas sacadas para acompanhar a carreada. A manifestação foi encerrada no espaço caqui de ouro, com os manifestantes cantando o hino nacional. A gente abre espaço agora que não...